Vamos ver na tela agora. No chão ainda há roupas de Igor, uma criança de 12 anos, e também de Nicole, uma menina de apenas 8 anos de idade. As duas crianças morreram nesse trágico acidente aqui na BR-070. Quando chegaram aqui, próximo ao trevo, já de livramento, eles iriam fazer a conversão para entrar em uma usina, para deixar um dos ocupantes, quando uma carreta chocou com o veículo. O carro rodou várias vezes e foi parar aqui nesse canteiro. Estava em almoço em família, lá no sítio, mas até o que eu sei, ninguém estava bebendo alcoolizado. Aí na vinda, ele ia deixar meu sobrinho aqui, que trabalha nessa mineradora, e aconteceu essa fatalidade com ele. Uma carreta que pegou eles no meio da pista. O homem, ainda não identificado, foi encaminhado para o pronto-socorro de Várzea Grande, em estado grave. As duas mulheres receberam atendimento médico, aqui mesmo no local do acidente. Eles moravam no município de Cáceres. Segundo a polícia, um dos corpos teve braços e pernas arrancados. No carro não há nenhuma cadeirinha. Também não se sabe se as crianças estavam usando o cinto de segurança, nem mesmo os ocupantes. A polícia vai investigar todo esse caso. O carro está completamente destruído, como é possível ver aí nas imagens do cinegrafista João Páscoa. Essa BR aqui é uma BR muito perigosa. Precisa uma atenção redobrada dos condutores do veículo, né? Foi uma fatalidade que aconteceu. Na verdade, não vi direito como é que foi o acidente, quando cheguei aqui já tinha ocorrido. Mas aí fica um alerta de atenção para todos, né? Que prossegue nessa BR aqui. Com imagens de João Páscoa, apoio técnico de Luiz Carlos, Rafael Medeiros, da BR-070, para o Cadeia Neles. Com imagens de João Páscoa, apoio técnico de Luiz Carlos, Rafael Medeiros, da BR-070, para o Cadeia Neles.